GULDAN, CONTRA HEXA GULDAN, VAMO LÁ QUE A CAÇADA COMECE QUE A CAÇADA COMECE SUALMA SERAMINHA SUALMA SERAMINHA, ALGUMAS REMOÇÕES EU NÃO VOU NEI TENTAR PEGAR COISA DE DOIS DE COISA NÃO PORQUE EU TENHO FOGO NO INFERNO, FOGO NO INFERNO TURNO 4 LIMP A MESA E A GENTE FICA DE BOAS OK GANHEI A última partida, vocês não conseguiram ver, né Travou muito, não foi isso? Vocês não conseguiram ver, certo? Eu coloquei agora um bitrate mais constante Vejam se vai travar, beleza? O que acontece? E aí, Thales Covery? O que acontece o quê? Em relação ao quê? Seu malicioso Ah, é malicioso Isso Malicioso, terrível Quadriculadinho de pixel Quadriculadinho de pixel Fica meio pixelado, tá ligado, Gabe? Isso aí no Overwatch a gente vai dar uma testada Depois, só que, meu querido Brother, a ideia É que Esta live Seja tão boa Quanto as melhores lives do Brasil Em qualidade, pelo menos E aí o apresentador Vai, a gente vai ter que se Se reinventar, tá ligado? A gente vai ter que ser o melhor na Como se diz Na simpatia Na delícia Esse jogo é bom Eu nunca joguei Esse jogo é excelente E ele é gratuito Você pode baixar o batonete Você pode começar a jogar hoje mesmo Sem pagar nada, tá? E aí, Vulture Plays? As animações do PS Estão lisas Ok, Gabe Ok, Gabe Igual te falei É mais Quando vira a tela toda de uma vez Que o computador Ele tem que Ele faz O streaming Ele faz delta Ele faz variação da tela Quando a tela toda varia de uma vez Aí, em geral Dá pau Puta merda Isso aqui foi zoado Isso aqui foi zoadinho BR Mas no próximo turno Eu tiro Próximo turno É um Fogo do inferno Vocês viram isso Vocês viram isso O cara adaptou E tirou um venenoso Ali na tora Ok 4 Liza na matilha Estão voltando Beleza Mais 2 Mais 2 Não vai ser levado Isso aí Mas em geral A gente pode Dar um jeitinho 17 de life Putz, vei Hunter é foda Hunter é Foda Dois segredos Eu não quero abrir segredo Não quero ver Ele não tem nada Na mesa Então Foda-se Deixa eu ficar aqui Me curando Comprando cartas Tem um deck de controle Logo Se eu for até o final do jogo Bom pra mim Não vou atacá-lo Esses segredos não vão abrir Põe uma arma Pelo amor de Deus Evoke 4 louco Ótimo Eu mando o fogo do inferno E limpo essa merda toda Borbulha Marulha Um grande abraço Devia ter encontrado Deve ter encontrado cartas Primeiro Porque poderia vir um ametista E buffar minha ametista E misplay E aí ogro E aí Leroy 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 E a gente Acaba com essas Do Hunter Com uma fera Ele pode dar Comando para matar E poder heróico Uma fera Leroy 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 Eu tenho borbulha Marulha No próximo turno Que me permite Ficar um pouco mais suave Borbulha Marulha Sua magia Não são para você Silence Que tipo Todas Tá ligado Oh Mortal Ignob Ok Ele não tem coisa Para limpar a mesa Vai de Mortal Ignob Vai de Mortal Ignob Suave Vamos retirar isso aqui Se possível Vou até Socar aqui a cara Primeiro Que a gente vê Marilha congelante Imaginei Imaginei Tudo bem Monster Hank Suave Vai ser moleza Tum Tô ajudando Tum Vamos ver Leroy 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 Agora Esse Hunter Está em apuros Está em maus lençóis Este Caçador Está em maus lençóis Oh meu Deus E aí Hathaway Grande Como é que chama Doutor Ray Doutor Ray é fera Né Doutor Ray pega todas Doutor Ray é um grande Putão da galera Borbulha Marulha Borbulha Eu tenho quase um letal Tenho quase um letal Mas não tenho nenhum dano direto Nenhum Meu amor Que que é isso aqui Putz vai triggerar quando eu bato na cara Pode ser Nossa pode ser aquela armadilha de explosivos Se for armadilha de explosivos vai ser uma desgraça Mas eu não tenho o que fazer velho Eu posso comprar uma carta e tentar me curar Não Monster Hank suave Monster Hank suave Tá perigo Tá perigo Tá nervoso Tá cabuloso Escudos prontos Que a gente não pode arriscar Putz Eu podia Eu podia Eu podia Ele jogando Um Draco Primeiro Detal na próxima É só ele não me estourar Nessa aqui E aí Giovanni Giovanni Zero Que é o irmão Do Giovanni Zero Ah morri Puta Merda Bora O cara não tinha uma fera na mão Tinha os comandos para matar Não tinha uma fera no campo Porque ali é spell Perdemos mas é a primeira partida Que a gente perde Como é que está a qualidade agora Está suave Está tranquilo Está de boa Prepar Laserbeam I'm gonna use it tonight E aí